Você fala por aí que não me ama Você jura que já não senti mais nada Mas a noite é pesadelo em sua cama A solidão da madrugada Telefone na parede desligado E meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas de paixão mal resolvida De amor mal acabado Você deita mas o sono se levanta Faz de novo pra dormir não adianta Tá morrendo de saudade por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece e rasga Não se rabisca a jenta Quem esqueceu não chora Nem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Você deita mas o sono se levanta Faz de tudo pra dormir não adianta Tá morrendo de saudade por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece e rasga Não se rabisca a jenta Quem esqueceu não chora Nem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Não se amou É que ainda me ama